Uma fala polêmica da senhora sobre o ensino de criacionismo nas escolas. Eu queria que a senhora esclarecesse, a senhora é a favor ou não do ensino de criacionismo nas escolas públicas? Olha, pela 15ª vez, eu nem sei mais. Você me dá a oportunidade de esclarecer essa questão, Dávila. Porque eu nem sei, para ser sincera, como foi que essa história apareceu. Mas eu fui dar uma palestra numa universidade adventista aqui em São Paulo, sobre as políticas ambientais no Brasil. E era um simpósio da universidade, que é ligada à igreja adventista, em que essa questão do criacionismo faz parte da visão deles. É uma escola confessional. Mas tinha sido feita a avaliação das universidades privadas, e eles tinham sido muito bem avaliados. E uma das críticas é de que eles ensinavam o evolucionismo e o criacionismo. E um dos jovens de comunicação, depois da palestra, fez aquelas entrevistas que a juventude faz da área de comunicação. Me perguntando o que eu achava da escola ter sido bem avaliada e, ao mesmo tempo, ter o criacionismo. E o que eu fiz? Eu disse, desde que ensine o evolucionismo. Eu não vejo problema para que os jovens e as crianças possam formar a sua opinião. E a minha defesa do evolucionismo numa escola confessional, que ensinava também o criacionismo, levou alguns a dizer que eu estava defendendo o criacionismo para todas as escolas brasileiras. Eu já esclarei isso mil vezes. Eu não defendo o ensino do criacionismo nas escolas brasileiras. Eu não tenho domínio da teoria do criacionismo. Eu sou uma mulher que crê em Deus e que acredita que Deus criou todas as coisas sem precisar de uma teoria científica para justificar isso. E acho que esse debate existe de forma, enfim, embrionária no Brasil, mas ele é muito forte nos Estados Unidos. Aqui ele não está colocado. E não foi colocado pela minha boca. Isso foi colocado na minha boca. E eu estou tendo a oportunidade de, pela milésima vez, dizer que transformaram a minha defesa do evolucionismo na defesa do criacionismo.